Olá pessoal, hoje estou aqui substituindo o Renan nos produtos curiosos e trazendo hoje uma bomba elétrica sem fio para galão de água da Momo Lifestyle, uma empresa do sul do Brasil aí tem alguns produtos interessantes deles também vamos ver se a gente traz mais algumas coisas para frente passar pelos principais detalhes das peças e um pouquinho dela na prática vamos lá? o produto é bem simples, mas também muito prático de utilizar passar pelas peças aqui uma a uma e ir montando para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento ele vem com o corpo principal onde aqui é tudo plástico apesar de aqui parecer inox, é só um cromado plástico aqui dentro vem um motorzinho vem uma bateria e um botãozinho para você ligar e desligar aqui com avisos também de quando a bateria está acabando vem uma mangueira para você jogar dentro do galão e uma outra mangueira ou bico para você encaixar aqui na frente para servir basicamente é isso junto vem também um cabo USB para você carregar a bateria e aí tem aqui na parte de cima para você encaixar só não vem com o adaptador USB e aí você vai ter que usar o do teu celular ou de algum produto que você tenha em casa que tenha um adaptador vale buscar alguma coisa aí acima de 1A para adiantar o processo na primeira utilização eles recomendam 4 horas deixar na tomada no teste que a gente fez aqui precisou um pouquinho mais até a luz aqui em cima ficar verde indicando que a bateria está totalmente carregada não que não funcione, você pode já chegar em casa e testar ele vai funcionar, pelo menos o nosso funcionou mas eles recomendam até para você manter a vida da tua bateria mais alta algo que para mim chamou a atenção desse produto e algo meio particular na casa dos meus pais até hoje eles usam esse tipo de galão virado para cima mas a bombinha deles até hoje é manual então você tem que ficar ali se você vai encher uma jarra de mais um litro demora um bom tempo para você encher no caso aqui quando a gente fez o teste até me surpreendeu ela enchei mais ou menos um litro e meio por minuto então nesse caso para encher um copo ele vai levar 12 segundos para encher um copo de 300ml deixa eu montar aqui para vocês verem é bem simples essa mangueirinha aqui é de silicone esse bico aqui é de inox então a qualidade dos materiais é boa esse aqui não vai entrar em contato com nada quente mas eles recomendam você ferver ela antes de colocar aqui o bico é mais denso lá embaixo e ele vai acabar ficando no fundo aqui dentro, não cheguei a falar mas é borracha aqui então é uma área que fica travando aqui não necessariamente precisaria ficar travado por sinal eles até dizem que dá para você colocar em galão de 5 litros e dá mesmo deixa eu até fazer aqui para vocês rapidinho esse galão aqui na verdade tem 6 litros mas 5, 6 litros da boca é sempre igual consigo colocar aqui por sinal tem água deixa eu pegar um copo até para vocês verem tudo bem que é um copo miniatura mas até para vocês verem a velocidade dela enchendo 300 ml em 12 segundos aqui eu devo ter colocado uns 200 por isso foi mais rapidinho para mim eu acho que está em uma velocidade boa está pingando agora mas é só porque eu estou manuseando o bico se eu fizesse isso aqui eu vou fazer em alguns momentos aqui com uma jarra vocês vão ver que ele fica estável ele faz um barulhinho que é o motor que o motor está realmente puxando a água lá de baixo mas não é nada absurdo estou encaixado aqui você vê que está travado não dá para tombar recomendaria colocar isso aqui só depois que o galão está no local vou encher agora uma jarra e vou colocar 200 ml aqui isso aí não chega a pingar no caso aqui é um motorzinho de 5 volts que consome aí 1 ampere a bateria tem 2000 mAh fazendo a conta aí quer dizer 2 horas dele funcionando continuamente no teste que a gente fez a gente deixou rodando continuamente ele chegou a dar 2 horas e 15 funcionando o que é bem interessante se você pensar que ele puxa 1,5 litro por minuto dá para você esvaziar 9 galões desses antes de você ter que recarregar a bateria ou seja, se você usar 2 galões por mês em casa 2 galões de 20 litros você vai precisar só abastecer a bateria a cada 4 meses é bastante tempo gente e aí é só espetar liga na tomada deixa durante a noite carregando e deu muito prático de utilizar algumas restrições que de repente vale a mão me comentar aqui embaixo que não estão presentes no manual é a questão da limpeza qual o tipo de trabalho que eu preciso fazer na limpeza aqui que eu não posso molhar e se eu posso trabalhar com água quente vai que de repente eu quero fazer uma festa e colocar um chá ali para as pessoas servirem se eu posso utilizar esse tipo de equipamento mas no geral gente, festa esse tipo de coisa onde muita gente fica manipulando o galão é interessante coloca o galão ali em pé só se serve como quer até dar para deixar o produto mergulhado em água fria mais detalhe do produto vale conferir no site da Arpigean mais informações dos testes que a gente fez fotos em detalhes coisa que fica mais difícil mostrar no vídeo e gente vocês usam esse tipo de galão em casa? gostam desse tipo de setup invertido? que muitos são aqueles tradicionais onde você vira o galão toda vez e fica abastecendo com aquela válvulazinha se preocupam com a água pH a gente em casa se preocupa com o pH mais alto mas e vocês? o que vocês acham? por hoje é só gente assine o canal e vocês acham que 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 vocês acham que